A atenção foi dada a partida para o décimo par do programa largou com atraso a tension players junto a cerca interna Ricciarelli toma a ponta vai livrando meio corpo de vantagem lá por fora prova de amor tomou a segunda colocação e tenta a primeira em terceiro corre Dierma e na quarta colocação por dentro corre Dan Simun assim as comedoras entram pela grande curva e por dentro Ricciarelli mantendo pescoço de vantagem é verdade corre em segundo Dan Simun em terceiro em quarto vai aparecendo ainda bem assim as comedoras passam da primeira para a segunda metade da grande curva e por dentro Ricciarelli tem cabeça e pescoço de vantagem lá por fora prova de amor corre em segundo Dan Simun em terceiro em quarto mais desgarrada ainda bem assim vão se aproximando da reta final contorna a curva de chegada e entram pela reta final Ricciarelli mantém cabeça e pescoço de vantagem não mantém mais nada por fora prova de amor dominou, levou a cabeça, pescoço meio corpo de vantagem para Ricciarelli correndo em segundo capo fora Dierma passou para terceiro com Dan Simun procurando uma passagem lá por dentro tentando a terceira e vai tentando a segunda colocação prova de amor tem uma ponta mantendo a meio corpo de vantagem lá por dentro Dan Simun passou para segundo e tenta investir e prova de amor vai se defendendo mantendo um corpo inteiro de vantagem meio corpo de vantagem para Dan Simun correndo em segundo prova de amor e Dan Simun só as duas as mãos se aproximando do vencedor firme na ponta prova de amor cruza a faixa final prova de amor Dan Simun a competidora é verdade ou national behavior talvez national behavior em terceiro